Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é o Operação Cinema. Você provavelmente já assistiu Toy Story, certo? Quem nunca assistiu Toy Story, mano? Você salvou o dia de novo, hoje. Você é meu delegado preferido. Amigo, estou aqui. Os brinquedos que se mexem. Yeah! E você já percebeu que nos três filmes de Toy Story não temos o pai do Andy? Não temos nenhuma foto, não temos nenhuma explicação, não temos nada. Então, cadê o pai do Andy? Não sei. Você pode pensar que ele morreu, o que não seria nada fora do comum, já que em vários filmes da Disney e da Pixar tem a morte do pai. Como a morte do Mufasa, o pai do Simba. Tem que levantar. Pai. Temos que ir pra casa. Cara, até hoje eu tô chorando com essa cena. Mas a teoria de hoje é um pouco mais deprimente, até um lado meio triste. E se eu falasse que o pai do Andy simplesmente abandonou a sua família? Lembrando que isso tudo é apenas uma teoria. Ok, vamos analisar algumas coisas do filme. Primeiro, o pai do Andy não aparece nas fotos da família. Tem a Molly, tem o Andy, tem a mãe do Andy, mas não tem nenhuma foto do pai do Andy. Porém, amigos dele, é por você. Se ele tivesse morrido, provavelmente teria alguma foto ali pra família lembrar dele, né? E com isso sabemos que o pai do Andy não morreu. Se fosse uma separação amigável, também teríamos as fotos, até a participação dele no filme. Então, realmente parece que ele abandonou a sua família. Não tem nenhuma foto ali pra eles não ficarem lembrando essa coisa ruim que aconteceu. Outra prova que ele não morreu é que no primeiro filme, a Molly, a irmã do Andy, é um bebê. E se ele tivesse morrido, seria algo muito recente. Teríamos as fotos dele na parede. E teríamos a mãe do Andy falando sobre o pai. Algo do tipo, seu pai ficaria orgulhoso de você. Sabe essas coisas? Pois é, não temos. Outro ponto é que a mãe do Andy não usa aliança. Como podemos ver na festa do Andy, no primeiro filme. Ah, o que será que temos aqui? Se o pai tivesse morrido, provavelmente ela usaria aliança como forma de amor e respeito. Mas, se o pai tivesse feito algo muito grave, como abandonado a família, ela não teria mais o porquê usar uma aliança. Lembra no primeiro filme de Toy Story que a família se muda pra uma casa menor? Uma casa menor é uma casa mais econômica. Que podemos pensar que, sem a ajuda financeira do pai, a família está com falta de grana. Cara, essa teoria é muito triste. Tô com vontade de dar um abraço no Andy. Aqui, Andy, pode pegar meus brinquedos. A mãe do Andy também adota um cachorro no final do primeiro filme. O que é bem clichê de mães solteiras. Pro filho, meio que se distrair com o cachorrinho e esquecer os problemas. O que o Andy pode ganhar que seja mais importante do que você? O que é isso? O que é? E também vemos que o Andy é muito ligado aos seus brinquedos. Principalmente ao Woody e ao Buzz, que simbolizam uma figura paterna. Obrigado, Buzz. Não foi nada, amigo. Você nunca devia ter mexido com a dupla invencível Woody e Buzz Lightyear. Ah, não. Que teoria triste, né? Mas, o que os criadores do filme falam sobre isso? O realizador Leo Christie e o animador Craig Goode disseram que excluíram o pai do Andy porque na época era muito caro animal humano. Assim, eles excluíram e diminuíram as despesas com o filme. E isso não interfere em nada na história. Mas, eles deixaram em aberto todas essas teorias malucas. E você? Realmente acredita nessa teoria? Que o pai do Andy realmente abandonou a sua família? Ou você tem outra teoria sobre tudo isso? Comenta aí embaixo. Eu quero ver o que você pensa. O Andy é adotado. Ó, pode ser outra teoria. Comenta aí embaixo. Lembrando que essa teoria foi criada por John Negroni, o mesmo rapaz que criou a teoria Pixar. Esse cara tá cheio de criar teoria. Eu vou deixar o link aí na descrição, se quiser dar uma olhada, mas tá em inglês. Se bem que tem um Google Tradutor lá, você manda aí sucesso. Bom, galera, se curtiu esse vídeo, mete o dedo nesse like com força e se inscreva no canal. A gente tem vídeo toda segunda e quinta, sete horas da noite. Então é isso, um abraço e tchau. E mesmo a Betty não sendo um dos personagens principais ali, rola um relacionamento entre ela e Woody. Rola uns beijos, rola uns pega atrás do armário, essas coisas. E o que aconteceu com ela em Toy Story 3?